Até 2030, o mercado da energia solar deve movimentar no Brasil mais de 100 bilhões de reais. Para este professor, qualquer região do país tem um grande potencial. No Nordeste, nós temos produção praticamente o ano inteiro, nós estamos desperdiçando. Para você ter ideia, Julimar, o que nós produzimos de sol, de radiação solar na Terra, em um dia dá para abastecer o planeta inteiro durante um ano, se nós aproveitássemos todo ele. Em Caxias, algumas empresas já estão explorando o setor. O empresário Ricardo Andrade foi um dos pioneiros, por exemplo. Já tem vários clientes na região que têm a oportunidade de conseguir, por meio de linha de crédito, adquirir os projetos. A energia solar está aí e ela está ao alcance de todos. O investimento fica em torno de dois anos, no máximo três anos, para o cliente ter o retorno desse investimento. Hoje, a gente tem várias instituições financeiras que fazem esse tipo de financiamento no segmento de energia solar. E a conta de energia, ela se equipara ao valor do financiamento. Quem instala um projeto de energia solar, além de consumidor, também é produtor de energia. Nesta empresa, a energia que sobra se transforma em crédito junto à concessionária, que é repassada a outra unidade consumidora, pois a conta de energia está no mesmo CNPJ do proprietário. Além do consumo de energia, você tem também a parte social da empresa, que é o consumo de energia limpa. Após a instalação do sistema de energia solar, nós tivemos uma redução de mais de 90% da conta de energia. Existem dois sistemas que são usados. É o sistema on-grid e o sistema off-grid. O sistema on-grid está ligado direto à rede. No caso aqui, a nossa concessionária é a CEMAR. Você faz um projeto, contrata uma pessoa que tenha o poder de fazer isso aí. Você compra o projeto, você licencia ele na CEMAR. E a partir de então, a CEMAR faz a mudança do seu contador, que ele vai virar um contador que é unidirecional e vai passar a ser bidirecional. Ele vai contar entrando na sua residência e saindo da sua residência. Então, nesse momento, você vai passar a ser uma mini-usina. No caso, isso a gente chama também de microgeração compartilhada. Você está compartilhando com a rede. Nos próximos dias 10 e 11 de maio, esta Faculdade Particular de Caxias realiza o primeiro Fórum Maranhense de Energia Fotovoltaica. Outras informações e inscrições no site fazsolar.com.br. O evento vai contar com capacitações e minicursos. Nós estamos localizados em uma região que é beneficiada pela luminosidade, que gera, que faz com que esse fenômeno fotovoltaico aconteça. E a FAE, como sempre, tem esse olhar voltado para inovação.